A nova geração da Honda Goldwing GL1800 já está disponível nas redes de condicionais da Honda em todo o Brasil. Confira os maiores detalhes, preço, cores, versões e o que ela traz de novidade em sua nova geração. Ela chega com a novidade, está mais compacta e leve, menos 39 kg na sua versão Wind e menos 18 kg na sua versão Tour. Seu motor preserva a clássica arquitetura Boxer de 6 cilindros, agora com cabeçotes Unicam de 4 válvulas por cilindro. Aperfeiçoado na gestão eletrônica, o motor pode ser ajustado com 4 diferentes opções de condução. O Tour, Sport, Economy e Rain, acelerador eletrônico, controle de tração, assistente de partida em subidas e sistema Start-Stop são outros melhoramentos introduzidos ao modelo Tour na versão 2019. Apesar de manter a arquitetura e praticamente a capacidade cúbica de 1832, cresceu a 1833 cm³. O motor da GL 1800 Goldwing ganhou mais potência, 126 cv, antes 118 e o torque 17,34 kgfm, antes era 17,0, além de estar 3,8 kg mais leve. Versão Tour, 2,9 cm mais curto que o motor da Goldwing anterior. Acoplado ao motor está uma última geração do câmbio de dupla embreagem DCT Dual Clutch Transmission com 7 marchas versão Tour. O piloto tem a opção de utilizá-lo ou no modo plenamente automático ou selecionar as marchas desejadas por meio de comandos mais e menos localizados no punho esquerdo do guidão. O câmbio DCT equipa a nova Goldwing Tour e oferece ainda a inédita modalidade Walking Mode, que movimenta a motocicleta em velocidade limitada de 1,8 km hora à frente e 1,2 km hora em marcha ré, para auxiliar o piloto nas manobras de estacionamento. Na ciclística, chassi e suspensão, a Honda fez a GL 1800 Goldwing em 2019 uma de suas bandeiras tecnológicas. O inédito chassi, trave de alumínio fundido sob pressão é 2 kg mais leve que o anterior. A posição de pilotagem, assim como o posicionamento do motor na estrutura, foi avançada. Na nova suspensão dianteira, a função amortizante do sistema está separada do sistema de direção, o que de acordo com a engenharia da marca, resulta em 40% mais agilidade na ação do guidão. A suspensão traseira é inédita e se vale de uma balança do tipo monobraço ProArm, conectada ao sistema ProLink, solução que favoreceu os aspectos de manutenção e design, contribuindo para a ação mais progressiva da suspensão traseira, assegurando maior estabilidade e conforto. Tanto a suspensão dianteira quanto a traseira da versão Tour dispõe de regulagem eletrônica automática, que obedece a seleção do Reading Mode. Também é possível intervir na regulagem da pré-carga da mola do amortecedor posterior por meio de um prático comando elétrico. São 4 opções de ajuste consonantes à hostilização. Sol piloto, mais bagagem, piloto mais passageiro e piloto mais passageiro e mais bagagem. Ainda com novidade, o sistema de freio está presente e o consagrado DCBS, Dual Combined Brake System, com ABS de última geração. Neste modelo, o piloto fica mais próximo do para-brisa regulado, tanto em altura quanto de inclinação. Os assentos continuam individuais para o piloto e passageiro. Nas protetivas malas laterais, há uma capacidade de transportar uma grande quantidade de bagagem, que são de 110 litros na Tour. Neste novo cockpit se destaca o painel com tela de TFT colorida de 7 polegadas, que oferece informações sobre a motocicleta, o sistema de áudio, navegação e o controle de tração HSTC Honda Accelerated Torque Control, a regulagem de suspensão e o Cruiser Control. A Goldwing Tour 2019 é compatível com o Apple CarPlay e a conectividade é facilitada pela porta USB e pelo Bluetooth. O preço público base para o estado de São Paulo sem despesas de frete e seguro é de 136.550 na versão Goldwing e de 156.550 na versão Tour. Os modelos têm garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem e o Honda Assistente válido em 5 países da América do Sul. Essas são as principais informações da Honda Goldwing 2019 que trazemos para vocês. Se gostou, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva para receber mais novidades automotivas e das motocicletas do Brasil e do mundo. Aos nossos estimados inscritos, aquele abraço e até o próximo vídeo. E se você gostou da moto e é da região do Grande ABC de São Paulo, entre em contato no telefone abaixo com a parceira do canal, a Honda Motor Remaza, que ela terá as melhores condições de mercado para lhe atender.